Oi turma, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a atividade dessa semana. Essa semana a gente vai precisar de pouco material, tá bom? A gente vai fazer uma atividade parecida com uma gincana, igual a gente faz lá na escola, certo? Na gincana a gente trabalha várias habilidades, por isso ela é importante fazer de vez em quando. E a gente vai fazer ela na nossa atividade nessa semana, certo? A gente vai precisar de pouquinhos materiais. Vamos lá, vamos precisar da nossa bolinha de meias, vamos precisar de uma cadeira ou um banquinho, vou mostrar para vocês no vídeo, vamos precisar de uma bexiga cheia e vamos precisar de um copo, mais ou menos de plástico, né? Mais ou menos como esse aqui, tá bom? Ou para o ano eu não tenho muito parecido com esse, vou usar o que eu tenho aqui em casa, não tem problema, tá? O importante é ser um copo vazio assim de plástico, certo? Então a gente se vê já já, que eu vou mostrar para vocês como vai ser a nossa aula, ela vai ser bem bacana, vocês vão gostar, certo? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau!